Porque nos últimos anos o Brasil vivenciou uma progressão, progrediu bastante no debate público em torno das questões femininas. Temas como assédio, aborto, maternidade e carreira, vem sendo discutidos amplamente na sociedade e ganhando espaço no cenário político. A luta pelo direito das mulheres vem progredindo não só no Brasil, mas em todo o mundo. Alguns avanços já foram conquistados nas últimas décadas, como o direito ao voto, o direito de serem eleitas, porque as mulheres nem isso elas tinham. Então foi a conquista do voto, a conquista delas poderem serem eleitas, está fazendo parte da política. Porém, no que diz respeito à representatividade das mulheres na política, esse debate ainda se encontra muito distante daquilo que elas desejam, daquilo que todo mundo deseja. Muitas mulheres ainda têm dificuldade de ocupar cargos de poder, de serem eleitas ou terem voz ativa nas tomadas de decisões políticas. Exatamente. Isso acontece devido à exclusão histórica das mulheres na vida política, o que reverbera até hoje no nosso cenário de baixa representatividade feminina. Então, se nós temos o voto feminino, que é recente, né Zé, acho que 1940, que começou um pouquinho mais, o sufrágio feminino, então a história de voto da mulher na política é recente. Vocês imaginam, se ela não podia nem votar, o que dirá participar? Pois é. Então, a participação feminina ainda é inexpressiva e infelizmente, como esse é um cenário dominado por homens, né, quando a mulher alcança aí uma certa representatividade, ela tem pressão de todos os lados, que é o que a gente assistiu aí com a presidente Dilma, né, alguns anos atrás, a primeira e única, né, mulher a ocupar o mais alto cargo político do Brasil e é o que a gente vê com outras mulheres que vêm se destacando na política, que é o caso também da Marielle Franco, né? Sim. Que provavelmente disputaria aí as eleições pro Senado com um dos filhos lá do presidente Bolsonaro e aconteceu o que o Brasil inteiro já sabe. Então, quando a mulher atinge aí uma certa representatividade nesse meio político que até então é dominado por homens, infelizmente a história não termina bem, né? E até hoje o Brasil pergunta, né, quem matou a Marielle Franco, né, porque com certeza ela era uma forte candidata a ser eleita, né, e seria senadora pelo Rio de Janeiro, né, e aí aconteceu aquele atentado que, né, morreu ela, mas o motorista, né, o assessor dela que estava com ela. Exatamente. E aí até hoje tem a pergunta aí, quem matou a Marielle, né, quem matou, quem mandou matar. Fez já, né, três, né? Três anos já. E até agora a Justiça, infelizmente, não chegou numa conclusão, ou pelo menos não quer chegar, né, pra não envolver algumas pessoas aí que o Proventor esteja no comando. que o Proventor esteja no comando. Tá, vai, tá, vai, tá, vai. E aí E aí E aí E aí Obrigado.